Olá a todos sejam bem-vindos mais uma vez aqui o nosso canal né a gente vem numa série de vídeos falando sobre mesa a gente tem a gente tem alguns vídeos gravados falando sobre fazer o pé da mesa em x sobre montar o tampo sobre fixação do travessão sobre a fixação no tampo da mesa e para encerrar esse seriado de vídeos aí falando sobre mesas é faltava a gente falar sobre um tampo inteiro né um tampo interiço igual a esse aqui é um tampo de uma prancha só né com cerca de 1,4 de largura é bastante largo e faltava a gente falar sobre dar a passar algumas dicas de como a gente faz a montagem é e um pouco do acabamento acabamento eu não vou aprofundar nesse vídeo não vou falar sobre muito sobre acabamento vai ficar para um próximo vídeo é hoje vamos falar aqui da preparação desse tampo para montagem né montagem dos pés também eu não vou falar aprofundar nesse vídeo hoje vou falar especificamente do preparo desse tampo muitas pessoas montam essa mesa simplesmente joga ela em cima dos pés lá e diz que montou uma mesa é tudo bem né é ficou uma mesa mas é a gente aqui na minha região e na nossa marcenaria que a gente hoje é mais ou menos praticamente especializado em fazer mesa 90% do nosso faturamento é mesas então a gente tem que ter um diferencial as nossas mesas é ela tem um diferencial de acabamento e diferencial também na montagem a gente faz o principal diferencial da nossa marcenaria é o chapeamento desse tampo o chapeamento consiste é em instalar uma peça de cantoneira totalmente embutida nesse tampo para garantir no futuro que a mesa não rache como já iniciou esse pranchão vocês podem ver que no topo dele já começou a abrir uma trinca então o chapeamento nada mais é que a instalação de uma cantoneira totalmente embutida no tampo ela não é vista por cima da mesa não fica aparente a pessoa só vai ver essa cantoneira se ela entrar debaixo da mesa depois certo pessoal então estou aqui hoje é algumas dúvidas surgiram aí de um vídeo anterior que apareceu essa chapa eu tive várias perguntas tanto no youtube quanto no instagram porque da chapa porque fazer então hoje a gente resolveu a gente está montando essa mesa que eu resolvi gravar para estar demonstrando para vocês vou fazer é a partir de agora é demonstrando a preparação da cantoneira a abertura do rasgo que o rebaixo e a instalação dela certo e depois de prontinho vou estar mostrando o resultado aí para vocês de como fica bacana e fica seguro certinho pessoal do lado aqui é temos as ferramentas que a gente vai utilizar né fora o paquímetro que está aqui só para gente fazer medidas são ferramentas que basicamente toda mercenaria tem metro lápis é isso aqui é um gabarito que eu já tenho é que eu vou usar ele durante o vídeo vocês vão entender é um simples pedaço e mdf mas que é um gabarito as guias que a gente usa para tupi a tupi a tupi parafusadeira formão e os grampos aqui tá pessoal é além da nossa matéria prima né a cantoneira que já está preparada não está furada ainda que eu vou mostrar a furação de uma delas essa cantoneira para vocês entenderem ela vai descer dentro da mesa nessa posição tá só que ela não vai ficar aqui ela vai ficar posicionada uns entre 8 e 10 centímetros do topo da mesa ela será embutida é a cantoneira que tem que ser chanfrada depois vocês vão entender porquê e ela já está devidamente marcada vou dar uma explicação breve aqui sobre essa marcação a gente vai fazer a furação vai fazer o rebaixo e vai fazer a instalação aqui é para vocês acompanharem o método que a gente usa ok pessoal bacana então vamos lá é primeira coisa que a gente faz é iniciando o trabalho aqui da da marcação a gente vai utilizar lápis em um metro lápis em um metro lá em mãos como eu mencionei antes eu uso entre 8 e 10 centímetros de distância do topo então vou marcar aqui vou trabalhar com 9 centímetros nesse caso específico aqui vou marcar aqui 9 centímetros de cá e 9 centímetros de cá o tampo já está razoavelmente no esquadro tá esse tampo veio pronto já para mim cortado a gente não vai mexer porque é uma mesa rústica a gente simplesmente vai fazer o acabamento é a montagem o acabamento então com a própria cantoneira a gente traz ela nessa marcação aqui dos 9 centímetros né que a gente marcou a gente divide é a distância de uma ponta para a outra para ela ficar centralizado só lembrando pessoal esse tem um detalhe essa cantoneira já tem ela para cortado já cortado numa cenaria esse tampo aqui eu poderia estar utilizando até uma maior mas não não há necessidade específica de fazer isso como eu já tinha ela cortada a gente está aproveitando é o outro detalhe eu faço um risco que eu nem talvez nem tem necessidade de fazer mas eu faço uma marcação aqui de onde eu quero que essa cantoneira vai ficar marca a cabeceira onde vai terminar o rebaixo que a gente vai fazer com a tupi então beleza então aqui parte da marcação tá ok próximo passo eu vou instalar as guias onde a tupi vai trabalhar dentro dela fazendo o rebaixo então é necessário esse risco para essa finalidade para a gente poder centralizar isso daqui com o rasgo que a tupi vai fazer bom então dando segmento aqui nosso próximo passo é a instalação das guias é para tupi né para abertura do rasgo e o rebaixo onde a gente vai colocar essa cantoneira é na verdade esse rebaixo a gente faz com a tupi primeiramente um rebaixo e logo em seguida a gente usa a serra circular para abrir um rasgo para a gente estar inserindo a cantoneira na mesa ok pessoal o gabarito que eu expliquei para vocês nada mais é que um pedaço de MDF ele simplesmente é para adiantar meu trabalho que a gente faz isso com frequência então ele simplesmente ao invés de eu ficar medindo com a tupi ou com o metro eu tenho o gabarito que fica mais rápido para eu montar ele aqui e dar agilidade no trabalho então o que eu faço simplesmente coloco o gabarito aquele risco que eu fiz anteriormente vai servir para casar com esses dois risquinhos aqui é na gambiarra mesmo é para uso aqui não tem muito segredo não então o que acontece eu já vem aqui coloco o gabarito e vou prender a guia coloquei no meio tá pessoal mas eu vou passar ele de uma ponta para outra para ficar certinho então eu já prendi a guia dos dois lados aí eu venho com esse gabarito aqui ó o gabarito tem que rodar livre de um lado até do outro aqui está um pouco folgado isso aqui nada mais é para ganhar agilidade tá tá pronto já está instalado a nossa guia o próximo passo é entrar com a tupia e fazer o rebaixo para esconder essa aba da cantoneira para ela não ficar aparente como eu comentei com vocês que o trabalho tem que ficar bem feito tem que ficar tem que ficar uma coisa top não vai ficar aparecendo lá debaixo da mesa não sei que a pessoa vai entrar lá debaixo para olhar ok então a gente vai fazer o rebaixo aqui logo depois do rebaixo pronto a gente vai fazer a furação dessa chapa aqui tem uma manhãzinha para rebaixar para a cabeça do parafuso ficar bem retinha também vou passar daqui a pouco essa manhã certinho pessoal então vamos virar e vamos fazer o rebaixo aí então aqui a gente vai vai passar aqui para o rebaixo a gente vai a gente está utilizando aqui uma fresa uma fresa de corte tá corte rebaixo de duas lâminas já está bem surradinho né já fez muito rebaixo essa fresa já está praticamente na hora de substituir pegar uma novinha para melhorar o desempenho aqui mas tudo bem vamos trabalhar com ela mesmo então uma fresa de corte né de duas lâminas não tem necessidade de ser essa fresa em específico pode ser uma fresa maior mas eu gosto de trabalhar com ela porque a gente trabalha com essa tupia aqui é tupia da maquita né tem um vídeo dela aí no canal vou deixar no card aí que a gente fez um teste todo com ela aí com todos os acessórios que veio com ela é uma ferramenta zinho muito guerreira né já com mais de ano de uso e tá forte aí mas voltando aqui então é a fresa já está instalada e a gente vai tratar de fazer aqui né o regulagem da profundidade desse raso é muito simples é eu tenho ali a cantoneira que eu quero embutir eu nem vou usar ela vou usar um outro pedaço menor tem aqui um pedaço dela bem pequenininho simplesmente vem aqui na base coloco lá é uma dica importante pessoal eu deixo passando não sei se a câmera vai pegar eu deixo a fresa cortar um pouco mais do que o necessário agora por quê porque quando a gente instalar o parafuso para a cabeça do parafuso ficar escondidinho também né eu deixo cerca aqui de um a dois milímetros a mais né da espessura da cantoneira cerca de um milímetro um milímetro a dois milímetros é quando a gente instalar o parafuso mesmo a gente fazendo rebaixo na cantoneira a cabeça do parafuso fica um pouquinho para fora então para ela ficar 100% escondida eu deixo um pouquinho abaixo para a cantoneira também ficar bem escondida então máquina regulada a gente usou um pedaço dessa cantoneira que é a mesma do que eu vou lá máquina regulada lembrando aí pessoal ó no outro vídeo a gente colocou a gente trocou fresa com isso daqui ligado teve comentário que é por falta de segurança e tem razão lembre-se máquina desligada da tomada quando for manusear a fresa ok a gente vai passar aqui então vamos fazer o rebaixo e aí 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 Bom, então aqui a gente Já com o rebaixo pronto Eu utilizo aqui Eu utilizo o espaço formão No caso aqui não ficou nada pra trás Por nenhuma rebarba Mas eu utilizo As vezes o espaço formão aqui Pra eliminar Qualquer rebarba que tenha ficado Dando uma dica de ferramenta Eu recebi uma Pergunta de um Seguidor até do Instagram Perguntando Sobre O que eu recomendaria De formão Formão mais excessivo Tem formões de marcas Muito caras Que logicamente tem um desempenho superior E a gente recomenda O Irving Eu utilizo já Na verdade tem Três formões Da Irving Né É Pra mim Um custo benefício Excelente Eu não utilizo Tanto formão Não mexo muito Não faço muito Entalho Mas Pra esse tipo de coisa aqui A gente precisa De limpar alguma coisa Tá aí uma boa marca de formão Beleza pessoal Então vamos lá Então o rebaixo Tá feito Como vocês podem ver A finalidade desse rebaixo É o contrário Tá pessoal Que ela vai descer Mas a finalidade do rebaixo É esconder a cantoneira Né Daqui a pouco Vocês vão entender Aí ó Desceu perfeitamente No rebaixo Ela vai descer Nessa posição E vai ficar Todo escondido Dentro da mesa Então o próximo passo Aí É Vou mostrar aqui O rasgo Né Pra ela descer Que a gente já aproveita Essa guia aqui Pra gente fazer também Esse rasgo Não fazemos Com a tupia Tá Tupia Acabou a tarefa dela É Porque é um rasgo De Três centímetros Ponto dois De profundidade Exatamente A Largura da cantoneira Então Força muito a tupia É possível fazer É Mas é Demorado E força muito a máquina Aí a gente faz Com a serra circular Tá Que é o nosso próximo passo aqui Beleza pessoal Então vamos lá Bom Como eu havia falado Agora A gente vai trabalhar Com Essa máquina aqui A gente vai Aproveitar Uma dessas guias aqui Vou fazer regular E vocês vão entender Utilizamos aqui Uma Dewalt Né Ó DWS575BR Excelente máquina Viu pessoal Uma máquina 110 volts Tá É Uma das únicas Máquinas 110 volts Que eu possuo No marcenaria Novamente Vamos mexer no disco Desligado Da tomada Tá Então aqui pessoal É A gente precisa Regular A profundidade Que a gente vai cortar Pra colocar A cantoneira Então Eu utilizo muito Fazer dessa forma Ao invés de pegar Ficar medindo Qual metro Sei lá Eu já venho aqui E coloco Nessa posição E eu deixo o disco Um pouquinho Além dela Mesmo caso Lá da tupia Deixo o disco Um pouquinho Abaixo Da cantoneira Tá vendo Vai ficar Cerca aqui De uns 2 milímetros A 3 milímetros Abaixo Pra gente ter fogo Pra poder apertar E não Não ter aquele transtorno De ter feito O rasgo E talvez Ter que voltar Atrás Pra fazer de novo Então Regulir Nessa profundidade É o primeiro passo Aqui Segundo passo Vem aqui Com a máquina Pra vocês Entenderem A cantoneira Vai descer Nessa posição Aí eu faço Regular De seguinte forma Eu pego a máquina Simplesmente Coloco o disco Dela Já dentro Do rasgo Onde a gente Já fez Com a tupi Bem aqui Na ponta Com a máquina Apoiado Tá Apoiado A máquina Tem que estar Com a base Apoiada Na mesa A gente vai Na outra ponta Faz o mesmo Podem ver Que a serra Vai Vim cortando Seguindo a guia E o rebaixo Vai ser E o corte Vai ser Dentro do rebaixo Certo? Então Vamos lá Então aqui pessoal A gente já fez O primeiro corte O primeiro corte Mas como assim Primeiro corte Um corte Apenas Não é o suficiente Para a cantoneira Descer A espessura Do disco É menor Do que a espessura Da cantoneira Então a gente Vai ter que fazer Um corte Ao lado do outro E Como vocês viram Encerrei o corte Bem aqui Na pontinha Aqui Por isso Que a gente Faz o chanfro Na cantoneira Para que ele Desça De acordo Com o corte Do disco Certinho pessoal? Então vamos lá Fazer o segundo corte Então eu já fiz A regulagem Da guia Eu Puxei a guia Para cá Cerca de 2 a 3 milímetros Que é o que eu preciso De abertura Aqui Para a cantoneira Estar descendo Então vamos executar O corte Como vocês podem ver O corte agora Já ficou mais largo Já vai Vai descer A nossa cantoneira Aí tranquilamente Olha aí pessoal Então Cantoneira Já desceu Próximo passo Agora Furação E a gente Vai parafusar Ela aí Certinho? Claro que Cada um Pode utilizar Cantoneira Maior Maior Ou menor Do que Tem que usar Do tamanho Que necessitava No caso Mas como eu já tenho Mais ou menos As cantoneiras Cortadas aqui Padrão 75 centímetros É Normalmente Eu deixo cerca de 2 centímetros Da borda da cantoneira 2 centímetros De cada lado E divido o restante Aqui para Para mais 3 parafusos Então logicamente Um em cada ponta E o meio Aqui para 3 parafusos Então aqui Está dando cerca De 17 centímetros E meio De um parafuso A outro Lembrando que Cada caso É um caso Nesse tampo Aqui O parafuso Vai ficar próximo De uma trinca Que ele já tem Esse tampo Está com o início De uma trinca Então nesse caso Aqui Eu não vi Não vi necessidade De mudar A marcação Mas eu poderia Aproximar Ou distanciar O parafuso Desse determinado Trinco aqui Mas nesse caso Aqui Vou permanecer Do jeito que está Aqui mesmo Não vai ter necessidade Acontece muito Desse tipo de tampo Ter trincos Na cabeceira Então a gente já Esse tipo de trabalho Que eu faço Aqui já é para Prevenir Desse trinco Aqui continuar Abrindo Ou até mesmo Da cabeceira Da mesa Empenar Ok? Essa cantoneira Aqui serve Exclusivamente Para isso É para Manter a tranquilidade Da gente Ao entregar a mesa Para o nosso consumidor De a gente Entregar a mesa E não ter que retornar Para dar manutenção Na mesa No futuro Isso aqui Vai dar uma segurança A mais No nosso trabalho Ok pessoal? Então Já está marcada Furação simples Na furadeira de bancada Não precisa de nada Muito especial A gente vai para lá Agora Vai executar a furação E o rebaixo Bom Aqui já na furadeira De bancada Eu já Estava me esquecendo Nós vamos utilizar Nesse tampo Em específico Parafuso Parafuso De 5 centímetros De comprimento Tá pessoal? Por 4 milímetros De espessura Isso aí 5 centímetros Por 4 milímetros O rebaixo Que eu vou fazer Para a cabeça Desse parafuso Eu vou utilizar Uma broca De Utilizar uma broca De 12 milímetros Tá pessoal? É para fazer o rebaixo Para baixar Essa cabeça Do parafuso Lá dentro Da cantoneira Para ficar Um trabalho bacana A gente vai fazer Vocês vão ver O resultado final E a broca Que a gente vai Perfurar É uma broca Que É uma broca De 5 milímetros Exatamente 5 milímetros Então O parafuso Vai descer livre E a gente vai fazer O rebaixo Lá para A cabeça do parafuso Sentar lá E fica um trabalho Bonitinho Bacana A gente vai iniciar A furação Aqui Eu gosto De 5 milímetros Cifra Só um pinguinho De óleo Para estar Favorecendo a broca Ok pessoal? A nossa cantoneira Já foi furada Só uma dica Aqui também Procurar Furar O mais perto Da borda Possível Mas claro Sem estourar Né pessoal O parafuso Vai descer Aqui agora O que a gente Vai fazer agora Justamente Fazer o rebaixo Para o parafuso Sentar É Sentar na Cantoneira E ficar Não ficar sobrando A cabeça do parafuso Para fora Utilizo um toquinho Aqui Isso aqui De 4 centímetros A gente coloca Aqui De apoio Lá Né Toquinho maior Do que a cantoneira A gente coloca De apoio Aqui Para a gente Fazer esse rebaixo Broca de 12 milímetros Instalada Agora é só Executar Simples demais Pessoal Olha que trabalho Bacana Que vai ficar Entendeu Então Isso é que faz O diferencial Do trabalho Bem feito Vamos lá Fazer Ótimo Então a gente vai Passar lá Para a mesa Agora Dar seguimento Ao final Do nosso Trabalho O próximo passo É a instalação Da cantoneira Com os parafusos Mas para isso A gente precisa Perfurar Para a gente Poder Parafusar Então a gente Vai utilizar Uma broca Sempre mais fina Do que o parafuso Porque senão O parafuso Vai passar direto Devo estar usando Uma broca De cerca de 2 milímetros De espessura Então a broca Colocada É importante Regule O tamanho Da broca Com o parafuso Para Para o seu furo Não correr risco De atravessar O tampo Da mesa E não ficar menor Do que o parafuso Agora vocês Vão entender Realmente Todo esse nosso Trabalho Até agora Aqui a cantoneira Vai Descer Olha só Que bacana E nem o parafusor Está praticamente Faceado Com a madeira E a gente Nem o parafusor A gente não Precisa mais Tirar ela daqui A gente fura Centralizado Aqui com Com esse furo Já Desce o parafuso No tampo Aqui Não precisa mais Tirar ela daqui Não Por favor Mais A gente envy Em Bola Descer Nos Bola Bola Tchau.